Então, Bolsonaro menciona risco de implosão do partido após elogios de Costa Neto. Você lembra o que eu falei para vocês ontem? Olha como é que o Fábio fala. Isso aqui saiu uma hora atrás, pessoal. Isso aqui foi uma hora atrás, tá? Eu falei isso aqui para vocês ontem. Ontem eu falei para vocês. Se vocês seguem o canal, a pessoa pensa que a gente... Cara, o YouTube, isso aqui não é brincadeira. O YouTube não é brincadeira. Isso aqui é uma coisa muito séria. São pessoas sérias. A maioria das pessoas inscritas nesse canal são pessoas inteligentes. Já conversei com juízes, psiquiatras, psicólogos, advogados. Tem muita gente muito inteligente. Tem o jumento também, né? Tem o bolsonarista jumento que de vez em quando entra aqui falando besteira. Isso aí. Mas essas pessoas que 90% são os mais inteligentes, entende. Quando entra o jumento, a gente tenta ajudá-los. A falar de petista, a gente precisa nem falar, né? Porque nós temos os nossos haters. Os meus haters mais queridos. Tem petista que me segue mais do que bolsonarista. O cara não perde uma live. Ele está aqui todo dia porque ele aprende. E eu digo para você que no final do dia, esse petista vai acabar voltando para o Bolsonaro. Estou falando para você, vai acabar voltando para o Bolsonaro. Mas ontem nós falávamos sobre isso aqui e muitos de vocês não entenderam. Por que que é isso aqui? Eu falei a vocês que, cara, a grande mídia começou a dizer que Lula... Não, que o Valdemar elogiou Lula. Valdemar elogiou Lula. Aí eu falei para vocês, pessoal, para e dá uma pensar. Pensa aí. Você acha que a grande mídia está querendo ajudar o Bolsonaro? A grande mídia está alertando o Bolsonaro de um perigo que é o Valdemar? Não, pessoal. A grande mídia sabe que a esquerda vai perder de lavada em 2024. E não tem saída. Eles não têm saída. Então eles precisam criar algo do nada. E o que eles podem fazer? Uma implosão no partido. Se houver uma implosão no partido, se a direita for burra, porque você tem a direita burra, por burra o suficiente, para a própria direita causar uma implosão dentro do PL, é a única chance do Lula ganhar. É a única chance. Eles não têm mais nada. O Lula não tem mais nada. A única carta do baralho que o Lula tem é fazer a direita implodir. É só isso. E a gente está trabalhando. E, claro, sem contar com as pessoas, que eu já falei, teve um debate hoje lá no grupo do WhatsApp, as pessoas falando que existe um idiota, isso aqui é a direita burra. Vamos explicar para você o que é direita burra, porque muitas pessoas não entendem o que é direita burra. Vamos lá. Direita burra. Tem um pessoalzinho aí, que ele está pregando para a direita, que ninguém deve votar. que a gente vai boicotar as urnas e ninguém vota. porque colocaram na cabeça dele que se menos da metade da população votar, o voto não conta. Aí você tem que dar o troféu jumento para ele. Troféu jumento está aqui. Troféu jumento para você. Quem foi que te disse isso? O Lula não teve a maioria dos votos. Se você ver, foram quase 160 milhões de pessoas que votaram. Tem milhões que não votaram para o Lula. O Lula ganhou com 60 milhões. Se a direita fizer uma burrice dessa de boicotar e não ir votar, o Lula já ganhou, meu filho. Com quantos votos que seja. Não existe esse negócio. Mas, cara, é um troféu jumento. Mas tem pessoal da direita propagando isso aí nos grupos de WhatsApp. Que, ó, uau, vamos fazer isso. A jogada de mestre. Uuuu! Jogada de mestre. A gente não vota, entendeu? Aí, quando eu falo essas coisas, o cara fica a pé da vida comigo. Porque a verdade dói. Eu lembro que no ano passado a ideia de Jerico foi assim. Todo mundo dá um pix para o Bolsonaro. Era um pix. De um centavo. De um... Dá um pix para o Bolsonaro. Porque a gente vai contar quantos pix o Bolsonaro recebeu. E aí vai provar quantos votos o Bolsonaro teve. Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, porra, mano. Que ideia de Jerico, rapaz. As pessoas não pensam, não. A pessoa não pensa. Não, aí me criticaram. Você não entende de nada. Você não sabe de nada. Foi um gênio o cara que criou isso. Um gênio. Aí foram fazer. O Bolsonaro teve o quê? 300 mil pix. Pronto. O Bolsonaro teve 300 mil votos. Pelo amor de Deus, mano. Tem umas coisas assim que você... Cara, olha... Mas aí a pessoa... Porra, a maioria do meu canal é inteligente pra caramba. O pessoal fala, porra, Fábio. O pessoal é muito ignorante. Não fala isso, não. A gente precisa falar pra vocês inteligentes pra ajudar as pessoas que estão sendo manipuladas. Então, eu sei que é chato fazer esse trabalho. Eu queria falar só com as pessoas inteligentes do meu canal. Falar de um nível mais intelectual e falar de coisas mais profundas e tal. Mas o que acontece? Cara, muita gente não entende essas coisas. E a gente tem que ter paciência com eles. Porque, queira você ou não, essas pessoas precisam de ajuda. Elas precisam aprender e entender como uma pessoa está manipulando a ela ao erro, nós temos que mostrar a verdade pra que ela não caia nesse erro. Então, eu preciso fazer esse trabalho. Cara, esse trabalho é chato, mano. É chato você estar, poxa, pegando vídeos explicando, cara, isso aqui tá errado. É chato esse trabalho. O que eu gostaria de fazer é falar de estratégia política, falar de como funciona a política. Mas não dá, pessoal. A gente tem que parar e fazer o trabalho chato pra ajudar essa gente. Entendeu? É complicado. Mas eu tenho que fazer isso. Porque senão a gente perde essas pessoas que não vão votar porque se ninguém votar ninguém ganha as eleições. Caraca. E aí o cara fala assim, Fábio, você tem que estudar mais. O errado sou eu. Eu não entendi. Eu não entendo. Você não entendeu a estratégia robótica. Tá bom, eu não entendi. Então, pessoal, não caia nessa armadilha. Eu entendo vocês. Não pensem que eu sou inocente, de que eu não sei quem é o Valdemar. Eu sei quem ele é. Não gosto dele. Mas é o que a gente chama de... Como é que tem uma palavra que a gente usa que é muito bacana? Não é o mal do momento. É o mal necessário. O Valdemar é o mal necessário. Nós precisamos do Valdemar e o Valdemar precisa da gente. O que nós precisamos é a união. Nesse momento, temos que estar unidos. Então, eu sei que a grande mídia vai propagar dizendo a você que, olha, o Valdemar falou que o Lula é um lindo, que o Lula é maravilhoso, o Lula tá magro, o Lula deixou de beber, o Lula é isso. Eu sei que ele vai falar umas besteiras. E, honestamente, falando pra vocês, eu segui a live dele toda, mostrei pra você a live dele toda sem editação pra cortar e falo pra vocês, ele usou palavras que eu não usaria. Ele usou palavras erradas. Mas ele, em momento nenhum, ele disse que Lula é melhor que Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro tem carisma e o Lula ele era, qual a palavra que ele usou? O Lula era rapaz, às vezes o português me foge. Carisma e o Lula, qual foi a palavra que ele usou? Me ajuda aí, qual foi a palavra que ele usou? Qual foi a palavra? Qual foi a palavra que ele usou? Ele falou que o Lula tem carisma e o Bolsonaro tem carisma e o Lula prestígio, prestígio, não foi? Prestígio, prestígio. Então, o que ele estava falando ali, basicamente, é que o Lula, ele como foi presidente por três vezes, o Lula, ele tem os, esses socialistaszinhos, milionários, socialista de Ipanema, Copacabana, essa, essa, essa esquerdinha caviar, o Lula tem o prestígio deles, o Lula tem o apoio deles, mas o Bolsonaro, ele tem o povão, o Bolsonaro, ele tem essa, é um cara carismático, é mais ou menos isso que ele falou. Agora, o que acontece com a direita, porque a direita, ela vem recebendo tanta mentira, tanto da esquerda como da direita, a direita, você que é um cara de direita, um cara conservador, você correu da esquerda porque a esquerda está te bombardeando de mentira, 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 mentira. Você entra para a direita e a direita vai e joga um montão de mentira em cima de você também. Então, você recebe mentira dos dois lados e você não sabe mais o que é verdade. Então, você fica perdido. Então, por exemplo, existe uma ala que acredita que Bolsonaro tem 80% da população brasileira. Isso é coisa de maluco. Mas o cara acredita, não adianta o cara acreditar. Ele acredita na mentira porque a mentira foi contada bonita para ele. E como a mentira é bonita, então ele acredita na mentira. então ele acha que o Bolsonaro pode sair do PL e Bolsonaro sozinho se transforma no Batman e faz um sinal assim no céu e todo mundo vota para ele e ele ganha as eleições assim mesmo. Então, ele está totalmente no mundo do Nárnia, no mundo da fantasia, no mundo do desenho animado. A realidade é que a única forma de nós conseguirmos dar de lavada na esquerda é estarmos juntos no PL. Se o PL se dividir, estamos ferrados. Porque se o PL se divide, o Bolsonaro ele não tem um partido, Bolsonaro não tem mais o salário que ele tem, a Michelle não tem mais o salário que ela tem e diferente, e diferente, eles não terão o quê? Porque o Bolsonaro nesse momento, a estratégia é 40 dias que Bolsonaro vai viajar para o Brasil inteiro. É a Michelle e Bolsonaro ir para um lado com jatos particulares e Bolsonaro para o outro. E Bolsonaro fazendo, antes disso, Bolsonaro vai fazer vídeos, sei lá, 200 horas de vídeo, 300 horas de vídeo com os vereadores, com prefeitos, em cidades que ele não pode ir. Tudo isso, pessoal, são bilhões, são bilhões. É movimento de milhões e milhões e milhões de reais que o partido tem do fundo que nós demos, dos nossos impostos. Isso aí é o que vai dar a vitória esmagadora. É Bolsonaro indo, pega no jato, chega nessa prefeitura interior de São Paulo, sai daqui, vai para outro, sai dali, vai para outro, sai dali, vai para outro, a Michelle vai para outro. Então, esse esquema fantástico que está sendo montado pelo PL, é isso que eles querem derrubar. É isso que eles querem derrubar. Então, você tem que usar estratégia, você não pode ser uma pessoa tão preta e branca, é o preto e branco, ele não entende nada que tem no meio, é o 8 e 80, não pode ser assim. Ele é o mal necessário, ele é o mal necessário. Fábio, precisamos de um partido político, precisamos, mas talvez a gente só consiga criar um partido político quando o André Mendonça e o Cássio Nunes estiverem no TSE. Aí nós poderemos criar um partido político, mas no momento não é tempo para isso. O momento é nós nos unirmos, é o PL estar firme e forte, é você parar de atacar o Valdemar, porque você está caindo na armadilha da esquerda, é você entender que Bolsonaro precisa sim do Valdemar, precisa sim do PL, e o PL precisa sim do Bolsonaro. Se você não entende isso, então você tem que voltar a um nível zero de política e começar a aprender tudo de novo. porque isso aqui é o básico dos básicos que a gente precisa ensinar as pessoas todos os dias. E cansa a gente estar sempre falando do básico. Entendeu? É o básico do básico. Isso aqui é o básico dos básicos. Então é uma armadilha. Cada um de vocês que ataca o Valdemar, você está atacando o Valdemar criando uma divisão. Essa divisão está sendo feita pelo PT e você está sendo o papagaio petista. Você está propagando aquilo que o PT quer que aconteça. Então você precisa abrir a sua mente sobre isso.